Idiota Tava na sua vacilão Você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar Ela por aí Livre pra voar Tão linda assim Não vale surtar Aceita perder É que ela já era dela Antes mesmo de você Imagina quando te perguntarem de mim Você tem que responder assim Ela tinha tudo Tudo que eu queria Por fora ela é foda Por dentro mais ainda Eu estraguei tudo Por isso é minha Coisa mais incrível Eu perdi na minha vida Não tem volta Eu sou ex-delo, atual, idiota Não tem volta Eu sou ex-delo, atual, idiota A favorita Idiota Como teve coragem de prender um anjo desse na gaiola Idiota Ela tava na sua vacilão Você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar Ela por aí É lá por aí Livre pra voar Tão linda assim Não vale surtar Aceita perder É que ela já era dela Antes mesmo de você Imagina quando te perguntarem de mim Você tem que responder assim Ela tinha tudo Ela tinha tudo Tudo que eu queria Por fora ela é foda Por dentro mais ainda Eu estraguei tudo Por burrice minha Coisa mais incrível Que eu perdi na minha vida Não tem volta Eu sou ex-delo, atual, idiota Não tem volta Eu sou ex-delo, atual, idiota Eu sou ex-delo, atual, idiota Eu sou ex-delo, atual, idiota